Tinha que segurar o máximo essa flash, velho. Estamos. DB. Não morre não, ap. Isso aí, só recursos. BB, BB. Não morre não. Hivei até. Pai, vai! Hã? Fui. 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 Salve, salve rapaziada, competitivo novo ai, inferno, tô com um boludinho ai no time também, bem nice, vamos ver o que vai dar essa partida ai, ah, droga Meu deus do céu, vai, é, tô vendo que o time já tá desesperado Vai ter mais um bomba, arê, arê Cara, eu quase morri pro cara mano, joga sem aquecer a ruim viu mano, caraca Ah, droga sem aquecer é muito ruim velho, caraca, meu amigo Batei Cola, cola na smoke, cola na smoke, vou atirar ele, chega perto da smoke mano, vou atirar ele em cima Pegou, pegou mano Uma K, uma K Miada, miada mano, fica Oh my god Costa, costa a banana roxa Caraca, ele escutou? Pô Não pai Ó, meu pai eu manjo Fica tranquilo Desmocaixão ai Tirar ele de novo mano Algui, Algui, pula, mano Nice Ah, mano, que bang é essa, cara? Mano, olha a sua noção de pombo, passarinho, velho Bitch Smoke 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 Ah, não é possível Puta, que pariu? Mano, ninguém está volando o tapete Ah! Linda, porra, salva Não Legal, porra Oh, tutel, subiu com o cabeção pra lá Os caras são muito engraçados, não tem lógica não, velho Caraca, mano Segura o molotov, tem molotov verde? Segura o molotov aqui na mão, aqui Joga, 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 todo mundo, joga Tem mais meado, tem mais meado Caraca, acho que eu meei uns dois ali, hein Molotov, molotov Não tem mais meado Clica, clica, clica Pega álcool, tem álcool Nice, nice PNF 3 3 3 3 Tem mais dois Um piscina, outro banana Piscina e banana Puxou 3D Os dois Linda Tem AWP 3D Tem árvore, Robert Um voce Um voce 3 Eu tenho um voce Lindo Toca E Traçando ferido O² Mais um voce Mais um voce Mais um voce Caçando Isso Acabou A Caçando Ele A gente tem um comando Não sei 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 Morir dando para a minha vida Tem medo Tô esperando pegar a arma Eles tão marcando a arma Roger Tem que segurar ao máximo essa flash Pra atrasar eles Vamos abrir meio aqui Não, não, não O cara tá marcando BB Não morre não Não morre não Isso aí É a piscina Pega, pega Deploying flashbang Não volta não Escuro Deu 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 Segura Deu Esser Bur sided Não Ok Uma Caramba, mano. Tem flash? Aquela perfeita. Não, não, deixa eu jogar. Tô de álcool, pô. Não sei onde tá. Caramba, foi muito rápido que eu não escutei ele. Não, 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 não. Mais um Dois fios já não tá apertando Mais um grande bomb Faz barulho pai Plantando default Plantando default Tudo bom? Ele tá aí Eu acho que ele tava aí Respeita pô Melhor dá pra ver No sério Não se colocar Dieta aqui Então me 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 Tchau, tchau.